Tá vendo essa florzinha linda aqui? São as flores da begônia. Uma coisa que você não sabia sobre elas é que a maioria das flores são comestíveis. Dá até pra você fazer geleia com elas. Muitas variedades de begônia também tem folhas que são comestíveis. Pode ser que você já tenha visto begônia, aquela que tenha folhas todas cheias de poá, que são manchinhas brancas. Ou então aquelas que tem vermelho na parte de trás. Enfim, existem mais de 1500 variedades e a maioria delas tem flores comestíveis. Todas elas gostam da mesma coisa, que é crescer em um cantinho, um pouco mais na sombra, que seja bem úmido e que tenha calor. Elas não gostam de frio. E aí me conta, você já provou as florzinhas das begônias? Você pode comer elas cruas, ensaladas ou fazer geleia como eu disse. E depois que elas passam dessa fase de florzinha, elas fecham as suas sementes que ficam aqui dentro. E assim que elas secarem, você pode plantar essas sementes.